Uh! Vamos lá, né? Essa música eu quero oferecer Eu vou tentar, hein, galera? Eu vou pra minha mãe Se o risco é uma cadeira e o céu é o cruzado E o mar chamando o corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar O começo do sonho vai acontecer Os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo espremecer E as estrelas mudando em cá no céu Os sonhos do amor, eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor As noites abrem como eu te esperei Não vou currar ninguém A lua sabe por que eu me apaixonei Se você é real Por que eu sei com o brinco Amor?